Oi gente, com o meu penteado oficial da quarentena, que é um coque ou um rabo de cabalo, de cabalo, de cabalo. Temos também uma espinha bem aqui no meio, maravilhosa, hoje eu não passei maquiagem, nem vou passar, então se contentem com essa minha carinha amarela mesmo. Eu estava aqui guardando coisas dos armários e eu estou muito ansiosa, gente, pra começar a pintar esses armários, vocês não tem noção, eu não vou ter mais essa imagem aqui amarelada, de fundo, vai ser tudo branquinho e cinza. Chegou a tinta branca, quase caiu, ai a bateria tá acabando. Vim buscar a bateria que você tá carregando aqui, eu tenho duas, então tiro uma e coloco a outra pra carregar, e aí percebi que alguém tá acordada. Ela tava dormindo. Vamos lá, buscar minha bonequinha. Oi? Oi? Ai, minha nossa. Você tá acordada, é? Você tava esperando? O Mami vem te buscar? Tá mordendo a coberta. Cadê? É desse lado. Ai, ai, ai. Larga essa coberta. Larga ela. Larga ela. Larga ela. Você quer a câmera, né? Ai, não. A câmera tá fugindo. Tá fugindo. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos sair daí, trocar essa fralda. Você deve tá com fome já. Hora de almoçar. Eu já não sei. Você demorou muito. Demorou muito pra acordar. Mas Mami fica com você na mesa. O que é você, dinossauro? Essa roupa é tão linda. Você também é tão linda. Você parece de mentira. Tem certeza que você é de verdade? Tem certeza? Não sei, não. Não sei, não. Ai, ai, ai. Não, não vai pegar, não. Eu não sei porquê, mas ela ama quando a gente bate palma. Ela gosta do barulho, de bater palma. Olha só. Olha só. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Tente comer. Não. Não. Eu vou comer aqui o amão. Ela fica virando amigo. Ela sempre tá olhando pro Daddy. Ai, por que você tá olhando pro seu pai? Gente, eu não sei mais o que fazer, porque nessa quarentena eu só como. Sem brincadeira. Eu já engordei 5 quilos. 5 quilos. Aí vai tudo pra barriga. Minha barriga está imensa. E pros braços. Olha a grossura do meu braço. Olha isso aqui, gente. Não tem condições, não. Eu preciso parar de comer. Só que não dá. Não dá, porque eu fico ansiosa dentro de casa, sem ter o que fazer. E aí eu começo a comer tudo que eu vejo pela frente. Inclusive o saco de pipoca é gigantesco. Pote. É uma lata desse tamanho, assim, de pipoca. Que eu recebi de uma... É a loja da minha amiga. Do marido dela, dela, né? Marido dela, então. Lá da Flórida chama Pops Corn. Gente, que pipoca maravilhosa. Ela me mandou uma lata gigante de chocolate e a outra é caramelo. E acabou ontem. Tipo, durou quase uma semana, sabe? A gente até que comeu, assim, moderadamente. Mas é que ela mandou uns sacos também extras. Fora a lata, ela mandou uns sacos. Não sei o que fazer mais. Não sei. Não, eu não sei. Eu tenho que fechar a boca e começar a fazer exercício físico. Mas tô afim? Não tô afim. Então eu continuo ganhando peso. Ai, tá triste. Mas pelo menos a Melanie tá comendo coisas saudáveis. Então hoje, o que eu vou dar pra ela de almoço? Vem cá, chega aqui perto. Vamos ver. O que você vai comer? Tomate? Tomatinho cereja. Eu como tomate agora, eu não comia, né? Agora eu como tomate. Mas eu não gosto de tomate cereja, eu só gosto de tomate grande. Então eu comprei tomatinho cereja pra ela, que ela ainda não comeu. Vou dar um franguinho, que tá pronto. Tá aqui na geladeira, só vou esquentar um pouquinho. O que mais? Frango. Tomatinho. Batata. Também já tá pronta. Ah, então peraí. Vou colocar a batatinha pra esquentar na airfryer também. Um. Dois. Vou colocar tudo, que o que você não comeu, eu compro. E pronto. O que foi que você tá aí me chamando? Hein? Eu tô indo já. Deixa eu cortar esses tomates. Esses tomates a gente tem que cortar igual a uva. Lavar bem lavadinho e cortar ele em quatro. Ai. Temos mais quatro minutos pra esperar. É isso daqui que você tá procurando, mas você não vai conseguir beber. Sentada. Upsi. Tô aqui olhando as coisas que eu comprei pra reforma da cozinha. E vai chegar, tipo, a última coisa que vai chegar tá prevista pra domingo. Eu acho. Sábado. Já foi entregue. Domingo. Não é? Sábado. É. Parece que vai chegar tudo... Não, não. Até segunda, na verdade. Porque o produto que eu tenho que passar no armário pra preparar, pra pintar, pra tirar toda a sujeira, oleosidade, essas coisas assim. Só chega na segunda. Mas eu já tenho as lixas. Então, pra não ficar tudo pro mesmo dia, eu vou começar a lixar hoje. Mas eu vou gravar tudo junto num vídeo só, porque aí eu acho que fica melhor pra vocês acompanharem a... Reforma. Às vezes as palavras somem da minha cabeça. Eu vou aproveitar que a Melania tá quietinha ali, brincando, e vou começar a lixar. Então, hoje eu também tenho que cortar o cabelo do esteiro. Então, depois que eu terminar de trabalhar, são quase quatro horas agora. Ele termina umas seis. Eu vou cortar o cabelo dele, que a última vez que ele cortou foi dois dias antes do nosso selamento. Então, ele cortou dia 27 de Fevereiro. Já faz mais de um mês. Quase dois meses. Então, já passou da hora. Vou começar com os armários de baixo. Aí eu vou usar uma lixa assim, ó. Deixa eu cortar pra ela ficar menor e mais fácil. E aí é só... Não precisa lixar tudo, não. É só pra tinta pegar melhor, sabe? Então, é só passar... Tô com dó de passar. Mas é só passar assim por alto. Não precisa ficar completamente lixado. Porque senão teria que ser aquela maquininha, sabe? Que vai rodando e vai lixando tudo. Não precisa ser tanto assim. Mas precisa lixar. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas o meu dedo tá todo descascando por causa do... da lixa. Vocês não vão conseguir ver. Eu vou colocar uma luva. Senão vai machucar tudo. É porque a minha pele tá muito fina. De tanto que eu tô lavando as mãos. Eu lavo as mãos umas 20 vezes por dia. Ai, tá molhada essa... De tanto lavar e desfregar e passar álcool. Ai, não tá entrando direito. Tá até manchada, tá vendo? Porque ela molhou. Quando eu deixei ela em cima da bancada aqui, que tava molhada, ela ficou mais clara na parte que tá molhada. Tô falando que eu preciso de ajuda. Nossa, vocês tão cheio de poeira. Ó, eu tenho um bolo. Eu comprei um bolo. O bolo é uma delícia. Acabei de provar. Olha que lindo. Olha que bolo lindo. Ele é de blueberries. Tá vendo? Ó, cortei um pedaço aqui agora. Tem blueberries dentro. Uma delícia. E o que que eu tô fazendo? Bolo. Porque eu não sei sossegar o facho, entendeu? E aí eu tô fazendo bolo. Porque eu quero bolo com leite condensado. Cobertura. Então eu vou fazer um bolo branco. Na verdade eu vou fazer um bolo de chocolate, porque eu tenho cacau em pó. E eu vou fazer uma cobertura de chocolate, porque esse aqui não me satisfaz. Tem que ser um bolo com cobertura de brigadeiro. Ai, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, gente. Não tô sabendo lidar com esse negócio de ficar trancada dentro de casa. Eu quero comer o tempo todo. Que bolo bonito. Isso aqui, ó. É leite com cacau. Por isso que tá bem escuro assim. É porque é cacau em pó. Eu vou fazer uns buraquinhos. E aí eu vou fazer uns buraquinhos. E aí eu vou fazer uns buraquinhos. Que delícia. De bolo. Nossa, ficou muito bom. Ficou super molhadinho. Com muito gosto de chocolate. Ficou super pico. Ficou super molhadinho. Ficou super molhadinho oVERA. Oba Ter oもiev落. Mas é sempre o ovo. Eu sou a fico. Ficou um pouco. Ficou mais. Yeah, eat it! Eu já cortei o cabelo dele antes Só que da última vez Que eu cortei Ele ficou bravo comigo Porque não ficou do jeito que ele queria Eu falei que eu nunca mais ia cortar E ai ele cortou no salão Agora a gente não pode sair de casa E aí 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 Ficou bom Deus não deu resultado Ele vai lavar o cabelo e vai arrumar Pra ver como que ficou Mas fiquei impressionada com a minha habilidade Da última vez Que eu cortei ele ficou bom assim E aqui fica uma bagunça Cheio de cabelo Tem cabelo aqui, tem cabelo aqui Na pia, no chão Ficou Ficou bom? Ficou Gostou? Gostei Ficou do jeito que você queria Bagunçado Bagunçado agora Deixa eu ver Ah Até bagunçado tá melhor que antes E você ainda pode ficar chacoalhando o cabelo Posso É Tipo o Fábio Fábio? Que Fábio? Que Fábio? Você é muito jovem pra isso Como assim? Se alguém souber de que Fábio Ele tá falando Vocês me avisam Porque eu não sei não Ai, agora Ó Nosso banheiro continua bagunçado E a banheira tá aqui ó Não tá vazando Porque desde que a gente fechou o O registro A gente não abriu ela Então não desceu água Nessa tubulação Então não tá vazando água Que bom É Eu tive que comprar a peça online né Então ainda não chegou Eu achei que ia chegar amanhã Mas eu olhei agora e vai chegar Nossa isso aqui tá muito feio Vai chegar só segunda-feira Mas paciência Aí tá Essa bagunça aqui A gente tá tomando banho no outro banheiro Vou terminar o vlog por aqui Melanie já tá dormindo Agora são dez e vinte e cinco Ela foi deitar a Nove e meia eu acho Então já tá ó No décimo som Ai eu nem arrumei a cama hoje Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau